Ano que vem, o Clube Atlético Juventus completa 100 anos, mas o clube surgiu com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, que era o mesmo nome da fábrica, onde nasceu o clube, o mesmo nome do patrão, do empresário, o Conde Rodolfo Crespi. E hoje nós vamos entrar numa discussão lá de 100 anos atrás. Qual era o distintivo, ou quais eram os distintivos, utilizados pelo Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube? Olá amigos do Manto Juventino! Juventus Atômico Amigos do Manto Juventino, por que eu estou hoje querendo discutir qual era o distintivo do Cotonifício Rodolfo Crespi? Qual é a necessidade, qual é a utilidade de uma discussão como essa? Muita gente, inclusive torcedores juventinos, já fizeram camisas retrô com esse símbolo, inclusive tatuagens, né? Esse distintivo CRCFC, ele aparece nesse livro, aparece aqui também nesse outro, que é a edição anterior. É o Almanac do Futebol Paulista, que foi editado pela Federação Paulista de Futebol no início desse século lá, em 2001, 2002. Ele foi escrito, a pesquisa toda foi feita, por José Jorge Fara Neto e Rodolfo Cossarev Jr., dois grandes, renomados pesquisadores de futebol. E esses livros trazem as fichas de todos os clubes que disputaram alguma vez o Campeonato Paulista, em qualquer uma das divisões. O Juventus está aqui, olha só, tem aqui, daquele ano, o Juventus disputava a Série A2, tem aqui a ficha de todos os jogos, todos os jogadores do Juventus daquele ano, as participações do clube, um breve histórico do Juventus também, isso aqui é de 2002, né? E aqui você vê, aqui embaixo, olha só, está o distintivo, interessante, né? Aqui conta história também, mas o distintivo é o que nos chama a atenção, porque esse distintivo que aparece aqui, só aparece nesses livros e em nenhum outro lugar. Nos jornais que nós pesquisamos, nas fotos antigas que nós pesquisamos, nos acervos particulares que nós pesquisamos, aparece outro distintivo, ou melhor, dois distintivos, esse aí é um. Essa foto do Campeonato Paulista de 29, que o Juventus venceu, que foi campeão, era equivalente hoje à Série A2, inclusive esse título é reconhecido atualmente como título de Série A2, olha como que é o distintivo na camisa. Olha também essa outra foto aí, do time posado, olha só como o distintivo é diferente, é um outro monograma, um padrão meio inglês, assim, com as letras entrelaçadas, é um monograma, das letras CRC, também não tem nada a ver com os distintivos que aparecem aqui. Alguns anos atrás, a Datatoro, que era uma instituição de pesquisa ligada ao Red Bull Brasil, hoje Red Bull Bragantino, lançou o livro Os Esquecidos, esse aqui, o livro que retrata todos os campeonatos paulistas que não eram de divisão principal e com os registros ficariam apagados se não fosse feito o levantamento para essa pesquisa, uma belíssima pesquisa, uma pesquisa de peso, né, com muita profundidade. E aqui nós temos, no ano de 1929, nós vamos pegar aqui, olha só, 1929, é o ano que o Juventus venceu o que seria equivalente hoje à Série A2, com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi. Você vê aqui o distintivo que aparece no livro, olha só como que é. Esse livro serviu de base para a Federação Paulista fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda. Foi quando foi lançado o livro de 125 anos de história da Federação Paulista de Futebol. E aí nós vamos encontrar aqui, no ano de 1929 também, vamos procurar. Aliás, antes, né, o Juventus começou a participar do Campeonato Paulista em 1927. E aqui em 1927 a gente já encontra, aqui embaixo, o símbolo igualzinho àquele que aparece nas camisas, o CRC desse jeitinho. O mesmo acontece no ano de 1928, olha aqui, de Cotonifício Rodolfo Crespi. Aqui está o ano de 1929, no ano de 1929 o Cotonifício Rodolfo Crespi foi campeão. E aqui no livro está registrado o distintivo, o CRC, dentro desse escudinho assim. Já o outro distintivo, esse aí, com as letras entrelaçadas, uma espécie de monograma estilo inglês. Ele aparece nessa camisa, aparece também nessa carteirinha, né, aparece em registros oficiais, portanto, em documentos oficiais do Clube Atlético Juventus. Quando o Juventus completou 90 anos, eu acho que foi nessa ocasião, a loja Grenai Branco lançou um uniforme comemorativo retrô. Essa aqui, uma alusão à primeira camisa do Cotonifício Rodolfo Crespi, primeira camisa do Juventus, portanto, ela era alvinegra, né, e trazia o distintivo do Juventus do lado esquerdo e o distintivo do Cotonifício do lado direito. Foi utilizado uma cor só, não tem vermelho nesse distintivo, mas o desenho dele segue o mesmo padrão daquele que nós encontramos no Almanac e da Federação Paulista mais recente, no livro Os Esquecidos do Red Bull Brasil, e, portanto, o distintivo que também aparece nas fotos do título de 29 que o Juventus conquistou. Portanto, em 1929, quando o Cotonifício Rodolfo Crespi foi campeão, era o símbolo parecido com esse, o que estava na camisa. Em resumo, qual é o símbolo do Cotonifício Rodolfo Crespi? São três? Vamos usar todos. Vale usar qualquer um para exaltar a história do Juventus, mas se você quiser falar da história do título de 29, é melhor ficar com esse aqui, para você exaltar a conquista que deu acesso ao Juventus, a primeira divisão, e que fez o Juventus se transformar em Juventus. Porque foi quando o Cotonifício chegou à primeira divisão, que esse símbolo foi proibido, que esse nome foi proibido, e aí nasceu o imortal Clube Atlético Juventus, do Jota dentro do Círculo Granado. Grande abraço para você, e se você souber de alguma outra informação a mais, que a gente não tenha falado aqui, nos distintivos do Clube Atlético Juventus, ou melhor, do Cotonifício Rodolfo Crespi, é só você também compartilhar as informações aqui com a gente, mande um e-mail para o canal, mande, deixa um comentário aí, a gente vai se falando, vai acrescentando informações, vai agregando conhecimento sobre esse tema, que é polêmico para, sei lá, para nós só, porque acho que o pessoal não está muito interessado nisso, mas é uma curiosidade. Grande abraço para você, valeu e tchau! Legenda Adriana Zanotto